Oi, este é um vlog de leitura de The Heart, do David Sodergren, que é um livro que a Desa da Louca dos Livros leu, e ela falou sobre ele no vídeo de leituras de julho dela, se eu não me engano. E é um livro que foi recomendado pra ela por uma inscrita, a Verônica, a Divin, como a gente conhece ela. E eu fiquei um pouco curiosa sobre esse livro e sobre a história quando eu vi ela falando sobre ele. E aí teve um dia que nós estávamos conversando, ou até eu acho que quem sabe foi durante uma live dela, que ela comentou que tinha sido um dos melhores livros de terror que ela tinha lido esse ano. E ela inclusive recomendou que eu lesse, que ela achava que seria uma história que eu iria gostar. E a Desa sempre faz recomendações incríveis pra mim. Recomendações em geral, mas principalmente ela sabe como me direcionar para as leituras de terror. Mas ela entende muito de como eu sou e também tem uma compreensão dos meus medos, das coisas que realmente me assustam. E aí então, munida desse conhecimento, ela consegue fazer uma recomendação de um terror que eu vou gostar muito e que não vai ser uma coisa assustadora ou que eu não vou conseguir dormir de noite. Que é uma história que se passa na cidadezinha, vilarejo de Witch Heaven, onde os terrenos estão sendo compradas por um bilionário que quer transformar aquela área ali em um troço de golfe. E alguns moradores estão aceitando as ofertas incríveis que ele está fazendo pra vender os seus terrenos e sair dali. Porém, algumas pessoas estão relutantes em sair dali. E uma delas é a nossa protagonista, a Muriel, que já tem os seus 88 anos. E ela viveu a vida inteira ali, fez a vida dela ali com o marido, o filho, a família e tudo mais. Ela não quer sair. E aí vai estar aí rolando essa situação quando ela encontra uma criatura, que é basicamente o que aparece na capa do livro. Ela ajuda essa criatura e aí coisas vão começar a acontecer. Eu confio muito na Desa, ao ponto de ler um livro de terror de noite. Esse tipo de confiança eu não tenho nem em mim mesmo, entendeu? Eu já comecei a ler e neste momento eu estou no capítulo 13. E no momento, na história, ela já encontrou a criatura. E aí tinha uma coisa sobre a criatura que eu estava assim, não sei se eu quero isso, mas também se acontecer isso pode ser, eu aceito. E aí eu meio que entendi o que estava rolando ali, por que eu estava com essa dúvida. E a Desa já me confirmou que é isso aí. Não quero dar spoiler também, mas enfim, eu achei bem interessante e estou bem animada por essa construção disso que a criatura faz ou é ou... Enfim, como vocês podem ver, eu desci a ladeira. Também nesse ponto da história, a criatura já fez um negócio bem gore, porque é um livro que tem bastante disso, pelo que a Desa comentou. Só que foi um gore muito satisfatório. E eu não sou do gore. Quem sabe eu seja. É isso, parece que essa é a minha praia no terror. Acho que não, não sei. Não vou confirmar isso. E assim, desde o começo desse livro, eu sabia que eu ia ser dilacerada viva. Porque tem uma pegada do filme Up, Altas Aventuras, sabe? Do velhinho lá, que tem todas as memórias com a esposa dele na casa e tal. E aí chegam as grandes corporações lá, querem montar um prédio, não sei o que, tirar a casinha dele. E assim, a gente entende. Querem fazer grandes investimentos, construir prédios, montar parque de golfe, não sei o que. Mas será que você não pode ter um pouquinho de coração e entender que aquilo ali, aquela casa, representa muito pra aquela pessoa, é as raízes dela, é as memórias dela. Que ela não vai sair, nem por todo o dinheiro do mundo, porque não é sobre isso. A pessoa tá ali nos últimos anos de vida dela, só quer paz e tranquilidade. E você vai lá brigar e tal. E o primeiro capítulo desse livro, ele faz você se apegar tanto a essa personagem. Você está com ela pro que der e vier. E aí acontece uma coisa horrível, para a qual eu não fui preparada. Culpa de Dessa Morango. Amiga, tu sabia que eu tava virando a esquina pra essa cena e tu não me falou nada. Avise a sua amiga, diga pra ela, pega aí uma caixinha de lenços. Marca terapia pro dia seguinte. Eu mal cheguei aqui e eu... Entendeu? Você passa por essa cena horrível, que te deixa com muita dor. E aí você tem esse momento gore, que como eu disse, muito satisfatório. De certa forma, compensa um pouco da dor. Na verdade, não. Não alivia. Mas pelo menos você ganha isso, entendeu? Então, eu acho que eu gosto do gore justificado. Eu só consigo pensar sobre esses personagens. Quanto que tá? Estou em 60% e acho que termino hoje esse livro. Então, não sei o que falar. Eu gostei muito desse livro. Com certeza é um livro cinco estrelas, mas eu ainda não tenho certeza sobre favorito. Provavelmente sim. Nesse momento, sim. Mas é porque eu ainda tô muito na história, acabei de ler, então eu quero esperar um pouco, sabe? Eu gostei muito de como essa história foi se desenvolvendo, o ritmo dela, de certa forma. Acho que tem um começo bastante sólido e que nos envolve bastante e com muita emoção também envolvida. Também de trazer muito dessa injustiça com a personagem e a gente quer muito protegê-la disso. Não só porque a gente gosta da personagem, mas porque é realmente uma injustiça muito grande. E também como foi trabalhada a camada do sobrenatural nisso tudo. Uma coisa que eu senti falta, quem sabe, mas não de uma maneira negativa, porque, como eu disse, o livro é incrível, eu gostei muito. Mas eu acho que um pouco a ver com a minha expectativa, quem sabe, de que eu queria um pouco mais de uma participação direta da questão sobrenatural. Porém, eu acho que é exatamente isso que faz com que esse livro seja ainda mais incrível, porque dá muita, muita agência pra personagem principal. Teve apenas uma cena que eu achei bastante desnecessária e não era uma cena que tinha o gore. Na verdade, era um pouco antes de uma cena de gore, que eu achei mais nojenta do que a cena de gore em si. A cena de gore foi incrível, mas aquela cena que acontece antes não precisava, sério. Não podia ser de outro jeito. Nada, nada, absolutamente nada justifica aquilo ali. Não tem o que fazer, escritor homem. Acho que com certeza vai ser uma história que ainda vai ficar muito comigo, mas nesse momento seria isso. Muito, muito obrigado por essa recomendação incrível. Muito, muito obrigada a Devine também por ter nos apresentado a esse autor. Estamos aí nessa jornada de estar lendo mais livros de terror e encontrando o tipo de história de terror que eu mais gosto, né? Muito, muito obrigada por assistirem esse vlog. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no Xícara Quente, caso vocês ainda não sejam inscritos. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!